Para que? Para que você possa esquentar determinadas áreas, por exemplo, de uma determinada área do seu mercado, para que você possa conseguir cada vez vender mais. E aí, essa ali é a utilização, onde você coloca o produto, onde você faz a promoção, qual produto fazer a promoção, tudo isso influencia no resultado final. Sim, imagino. Uma loja dessa, de 55 metros quadrados, você vai estar faturando uma faixa de 125 mil reais no top. É, no top. E aí você vai ter que implementar outras coisas. Como você tem restaurante ali, de repente você consegue colocar outras coisas para agregar valor aqui na sua loja. Só que a gente fala, por exemplo, tem loja aqui no Rio de Janeiro de 33 metros, que fatura mais de 133 mil por mês. Mas aí ela é focada em outros tipos de plano de negócio. E aí tudo que você mexe aqui, ali é a utilização, onde você bota o Smirnoff, aonde você coloca a carne, aonde você coloca o arroz. Por exemplo, a gente sempre continua fazendo estudo para ver o que? O que? Aonde o que vende mais. Sim. Entende? Quanto maior o mix, por exemplo, está aqui, né? Quanto maior o número de biscoço que você tiver, quanto maior o número que você tiver, maior é a venda que você vai ter dentro do seu negócio. E aí como que a gente normalmente faz? A gente estuda o mix. Existe numa... Por exemplo, o cara que está começando, que eu entendo, deve ser igual a coisa de gasolina, né? Você não pode comprar três caminhões de diesel, consegue? Para chegar numa semana? Não pode. Tem uma saída. Qual o combustível que mais sai? A gasolina comum? Pode ser. Não é? Ou etanol. Tu sabe? Tu sabe qual é? Não. E na... Como é que pode dizer assim? Na... Lá na conveniência, o que mais sai? Ah, na conveniência, assim, vai muito. Tem a fecha de tabaco, na minha era o FoodSeries, entendeu? Na que eu gerenciava era o FoodSeries. Então depende muito do... Tanto que aqui é um negócio novo para a gente, então a gente não sabe qual o nosso público, a gente não sabe. E aí, por exemplo, uma das coisas que acontecem é o seguinte, por exemplo, você vai colocar, vamos dar um exemplo a você, um erro crasso. Você não tem isso aqui, mas você tem material de limpeza. Sim. O material de limpeza hoje representa 8% da tua venda. A mercearia doce, só para você que é carioca da Rema, né? Tatuadão, vai na praia de Ipanema, não é isso? Ou na Barra, né? Por exemplo, a mercearia doce, a gente conhece o que aqui no Rio de Janeiro? A casa de biscoitos. Sim. São várias casas de biscoitos. Por quê? Porque esse segmento representa 16% da venda de um negócio. E aí o que acontece? Quando você bota 20% de limpeza e 10% de mercearia doce, o que acontece? Você acaba vendendo menos na sua loja, porque o cliente está aqui, mas não encontra aquilo que precisa, gente. Entendeu? Então, essa equação, né? Para você encontrar o número perfeito, existe várias pesquisas em cima disso. O que a gente faz é tentar trazer esses números para dentro da loja com a venda por impulso. E tem toda uma metodologia para que isso possa acontecer, para que isso venha a acontecer de uma forma, vamos chamar assim, sustentável. E aí o cara acaba errando no que compra, compra muito cerveja, cerveja não vem, vamos chamar assim, né? Ou então compra muito macarrão, a parte de mercearia, a mercearia dura muito, vou comprar muito. E aí o negócio não anda, não vende exatamente por causa disso. Ou então posiciona um stand, né? Num lugar, uma gonda num lugar errado. E aí o que acontece? Aquela parte fica fria. Sim. Porque você, o cara bota o que não precisa na frente e não consegue trazer um fluxo de movimento dentro da loja. E tudo isso aí é assim, existe muito estudo em cima, de todas essas, como é que pode dizer assim, né? De todas essas lealtizações e a gente continua estudando, praticando, vendo o que funciona, o que não funciona. E o mercado ele é volátil, né? Você está sempre tendo que se readaptar. Você tem que se readaptar. E o mercado ele é volátil, né?